Onde tem os zíperes e tem linhas para costura e tal. Olha, aqui temos os tarretéis de linha menor. Tem zíper aqui, esse zíper está em promoção, então R$1,50. Olha, essa linha aqui é muito usada nas máquinas domésticas, que é o carretel pequeno, tem várias cores. Aqui, gente, olha para quem não conhece, essa linha aqui é o meado, que é para bordar. Não é meado, é meada. Meada. E aí é esse aqui que o pessoal borda. E é muito legal que borda a mão assim na agulha, né? Quem está assistindo o vídeo, qualquer coisa me corrija, tá? Aqui temos a linha Overlock. Olha, essa linha aqui é para a reta industrial e é grandona, tá? R$34,90. Aqui tem as linhas para bordar, várias cores, várias cores. Muito legal. Aqui também tem linha de bordar, menorzinha. Bacana, uma vez eu vi que não tinha. Esse está R$2,40. Legal que no Nodari, gente, é que eles colocam R$2,40 a unidade e R$1,90 a partir de 10 unidades. Então, super compensa, né? Licença. Olha aqui. Mais linhas de Overlock, várias cores. E tem o cone maior e o cone menor. Aqui são as linhas para reta industrial e também dá para usar na doméstica, né? Só ter o aparelhinho que coloca o suporte. Ah, está aqui, ó. Vou mostrar. Eu passei por ele e não vi. Olha, esse aqui é o suporte que eu tenho um desse lá em casa, que eu comprei aqui. Aí, coloca a linha aqui, né? Passa o fio e dá para costurar na máquina doméstica tranquilamente. Aqui eles vendem fita por metro. Daquelas bonitinhas, né? E as de cetim. Nossa, gente. Olha que incrível isso daqui. Eu não tinha visto. Super legal. Gostei. Nossa, eu falo muito super legal, né, gente? Perdoa, Silvio. Olha as franjinhas. Que lindo. Ah, esse daqui é alça para lingerie, gente. Não, elástico para lingerie. A alça é esse daqui. Esse aqui é a alça. E esse também, que vem de metro. Aqui está as entretelas. Olha, variedades. Tem branca e preta. Aqui, olha o papel craft que a gente usa na modelagem. Mais linhas. Gente, para você ter uma ideia. Olha aqui. Esse é o setor de linhas. Muito grande. Tem muita, muita variedade. Ah, e aqui tem também, ó. Vendido em metro. Ai, gente, eu sou apaixonada. Os bordados ingleses. Muito lindo. Tem muita variedade, gente. Aqui, ó. Tem esses fiozinhos aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Metalizado. É metalizado. Olha aqui. Entretela para fazer cortina. Os pompons. Gente, que lindo. As fitas também. Fita não, renda, né? Por metro. Esses glipeeer aqui também. Olha que lindo, gente. Isso aqui deixa a peça muito maravilhosa. Ai, eu estou quase levando desse aqui também. Meu Deus. Estou coçando a mão. Ai, olha esse aqui. Que lindo. Ai, super delicado, gente. Super delicado. Deixa o trabalho muito lindo. É muito, muito legal. E olha esse branquinho aqui. Que é o amor. Vai ser lindíssimo. Não, e tem uns aqui que tem glitter. Olha aqui, ó. Gente, que lindo. Ai, eu me perco aqui. É muita coisa legal. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é elástico. Deve ser para lingerie também. Isso aqui é legal. Tem viés largo. Olha só. Muita, muita variedade. Viés estreito. E esses aqui eu tenho lá em casa, gente. Que eu comprei aqui também. Os que são de estampa. Viés de cetim, gente. Para quem não tem overlock, viés de cetim. É muito bom para fazer o acabamento. Dá trabalho. Requer um pouco mais de experiência na costura. Mas fica super legal. Aqui eles vendem alguns moldes também. Dessa marca aqui. Modelitos. E para quem só quer costurar, né? Não quer fazer a modelagem. Olha esse aqui. Que amorzinho, gente. Ai, olha só. Super, super. Amei. Lindo, 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 lindo. Meu Deus. Que incrível. Aqui as alças para fazer bolsa. São alças de algodão. O famoso lastex. Aqui, ó. Cordão. Esse aqui eu coloco no meu moletom. Tem os botões de encapar, que são esses aqui. Os balancinhos, né? Para usar, para encapar os botões. Está R$ 186,90. Esse aqui é viés pampa. Esse aqui eu nunca usei, gente. Não sei. Esse para preço. Mais elástico, elástico grosso, elástico filme. Velcro. Esses aqui que o pessoal usa para cortina também. Ah, tem velcro aqui de rolo. Nossa, gente. Eu nunca olhei aqui na parte de cima. Olha, tem velcro. Nossa, esse aqui precisava para comprar para o beijo. Para fazer as fraldinhas dele. Esse aqui são os botões de pressão de plástico. Também tem várias cores. Essa aqui é a parede dos botões, que são assim, ó, bonitinhos. Olha só que lindo. Esse coraçãozinho, borboleta. Olha, muito amor. Legal. Vários, vários botões. Ah, tem umas paradas aqui para fazer lingerie. Que legal. As alças, gente. Vem de parzinho das alças. Aqui são os cordões avulsos. Que legal. Aqui as linhas de pesca, né? Também usado muito no artesanato. Aqui são os elásticos coloridos. Alfinete. Alfinete de segurança. Usava muito isso aqui nas fraldinhas da Gabriele. Gente, ai, caiu aqui. Ai, usava muito nas fraldinhas da Gabriele, porque a Gabriele usou a fralda de pano, né? Tem aqui para fazer chaveirinha. Eu acho que... Deixa eu ver se eu vou levar um desse. Acho que eu não peguei. Olha aqui, gente. Pequeno. Pequenininho. E o grande. Aparelho para fazer viés. Um kitzinho de costura. Olha, esse aqui eu não sei para que é, mas tem bastante coisinha aqui. Aqui estão os zíperes, que são aqueles destacáveis, né? Porque é um zíper destacável, seu. Aquele, geralmente, que é de jaqueta, né? Que abre aqui e destaca, fica um para um lado e o outro para o outro. Esse aqui é o zíper jacaré, para jaqueta, né? Ele chama jacaré, acho que é por causa desses dentes aqui. E olha aqui, gente, que legal. Esse daqui é a joelheira que coloca nas calças infantis, né? Geralmente as mães colocam nas calças infantis, no joelho das crianças. No joelho da calça das crianças, né? Fita para marcar roupa. Aqui temos as réguas. Régua francesa de MDF. Temos as réguas acrílicas. Esse conjunto aqui que é legal ter em casa, se você quer aprender a modelar, ó. Esse daqui vem três réguas. E é esse que a minha prof indica para o curso. Essa réguinha aqui também é muito legal. Isso daqui, gente, é marcação de botão. Muito incrível. Você marca o seu botão na sua peça a partir dele aqui. Super legal. Réguas maiores de metro. Minha fofura, eu estava esquecendo de mostrar uma coisa. Que para o cosplay é vida. Cola quente. Cola quente. Eles têm aqui nas embalagens, né? Maiores que está R$ 59,90. E tem a bolsa também. A bolsa assim. Que está R$ 1,10 cada cola quente. Cola quente na vida do cosplay é vida. E no cotidiano também, né? A cola quente salva muito a nossa pele em certas ocasiões, né? Não podia deixar de mostrar a cola quente. Eu não tinha mostrado, né? Cola quente é vida. Esse aqui é eu indo para o caixa, gente. Olha quanta coisa bonita que eles colocam. E coisas gostosas. Aqui também tem algumas colas. Olha que legal. Você vai querer ser caneta? Não, obrigada. Tranquilo. Gente, já estou indo embora. Já paguei minhas comprinhas. Peguei aqui uma pipoquinha. Que o Armarinhos no Dari já está em ritmo de festa junina. Espero que você tenha gostado desse mini vlog. Perdoa a Sil, porque é o primeiro que a Sil está fazendo, né? E é isso aí. Beijos. E curte, comenta e compartilha, tá? Tchau. Vou aqui comer a minha pipoquinha. Aqui tem, moça, sou. Aqui tem. Várias... É... Seu nome... Gente, qual que é o nome? Fizinho. É... Meu Deus. Fitas. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.